Parábola dos talentos, ensino importante de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos juntos refletir nessa verdade? Por que que, nos dias atuais, muitos não estão conseguindo desenvolver o talento que receberam do Senhor? Para entendermos isso, precisamos tentar responder algumas perguntas que pairam no nosso pensamento. Primeiro, qual é o impedimento que tantos, que muitos estão tendo para desenvolver os seus talentos? Segundo, como eu devo me preparar da melhor maneira para trabalhar com o talento que o Senhor me confiou? E ainda mais, se eu, se você, se nós não conseguirmos desenvolver o nosso talento, a responsabilidade é unicamente nossa ou as pessoas ao nosso redor têm participação? Então, dedique uns minutinhos do seu tempo, você que crê na Bíblia Sagrada como a Palavra de Deus, você que ama o Evangelho do Senhor Jesus, para juntos refletirmos nessa verdade. Vamos lá? Os impedimentos que precisamos estar libertos para que Deus trabalhe na nossa vida e possa desenvolver nossos talentos. Precisamos estar desprendidos de muitas amarras, de muitos laços. O Senhor esteja nos desprendendo de tudo, porque quantas pessoas estão presas em filmes e séries, redes sociais, tem demasiado nisso. Outros estão presos com muitas comemorações, viagens, festas, diversões. Como podemos, vivemos época de muitos distraídos, como poderemos desenvolver os talentos estando distraídos a sempre? Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, podemos ver servos e servas de Deus se isolando, se isolando no deserto, se isolando em lugares, em cavernas, em montes, para tirar dias e dias para buscar o Senhor. Nos dias atuais, para termos força, graça, poder do Espírito Santo, para desenvolvermos os nossos talentos, precisamos nos isolar, buscando a Deus em oração, em jejum, cantando e adorando ao Senhor, consagrando a nossa vida. E assim, nesse isolamento com Deus, para ouvir a voz do Espírito Santo, é que os nossos talentos serão multiplicados. É ali que os impedimentos caem por terra. Todo bloqueio, todo obstáculo, todo laço, todas amarras, cairão por terra em nome do Senhor Jesus. Se você está apreciando esse tema, gostando desse assunto, não deixe de clicar no gostei. E se você não se inscreveu nesse canal, é a primeira vez que está vendo, não deixe de se inscrever para que toda semana possa receber conteúdos novos como esse. Qual a melhor maneira de estarmos preparados para desenvolvermos os nossos talentos? Nós precisamos dedicar tempo, ir afinando, espirilhando, trabalhando, desenvolvendo, granjeando, aperfeiçoando e multiplicando. Deus não quer nenhum de nós com uma concepção negativa, pessimista. Deus quer que confiemos nele e trabalhemos com aquilo que ele nos deu. É questão de tempo, é questão de dedicação. É tipo a pessoa que estuda e faz o ensino fundamental, depois o ensino médio, depois o ensino superior. Aí faz doutorado, faz mestrado, faz PHD. Orou, tem, demorou uma parte da vida da pessoa. Assim é o seu talento e é o meu talento recebido por Deus. Precisamos desenvolver, gastar tempo, dedicar, aperfeiçoar. E o Senhor nos ajudará. E o Senhor está conosco e nos abençoará. Preparação é assim. E por fim, a responsabilidade é individual, é de cada um de desenvolver os seus talentos. Porque vivemos dias em que muitos estão dizendo que não se tem o que fazer na casa do Senhor, na obra do Senhor. E com isso, estão escondendo, enterrando, ocultando os talentos recebidos de Deus. Mas eu quero dizer que é só se colocar à disposição que haverá, sim, serviço para trabalharmos na obra do Senhor. A igreja tem escola bíblica dominical, tem área do ensino, tem área para cantar, para tocar, tem teologia para aprender. Tem na igreja o trabalho de evangelização, repartir folhetos. Tem na igreja as visitas, nos lares são tão importantes. Tem trabalho de arrecadação do quilo, para dar mantimento àqueles que não têm. Tem trabalho para as crianças, tem trabalho para se fazer com os pré-adolescentes, com os jovens. Trabalho com o ciclo de oração, trabalho com os varões. É trabalho sem fim. Tem trabalho de limpeza que pode ser feito, de conserto. Tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Então, ninguém pode dizer que não acha onde se encaixar na casa do Senhor, na obra do Senhor, para desenvolver o seu trabalho. Então, que Deus nos desperte e possamos estar de prontidão para multiplicarmos aquilo que Deus tem nos confiado, que são os nossos talentos, ou mesmo que for um talento só. Se você tem algo para acrescentar sobre esse assunto, escreva nos comentários. Se você tem alguma pergunta, escreva nos comentários. Se você quer interagir conosco, escreva nos comentários. Eu creio que essa reflexão tem aumentado a nossa fé.